Estamos no aeroporto Ele está me acompanhando Já vai dar um oiço E aí gente, tudo bem? Eu estava com um pouco de medo por causa dessa greve e tudo mais Mas meu voo foi confirmado Então estamos aqui já no meu portão de embarque Esperando bem tranquila e ansiosa Eu já cheguei, deu tudo certo, que bom Eu vou aparecendo aí Estou indo agora para a casa da minha prima Que é onde eu vou ficar E amanhã, que vai ser o dia da série B Eu volto e vou acertando para vocês Gente, eu não gravei muito em casa para vocês Porque eu queria fazer muito barulho antes de sair E, bom, eu vou mostrar ali no espelho que vai ter meu look para vocês Completinho E daí eu já estou a caminho E eu me trazer um pouquinho também para sair Era para eu sair tipo uns 18 minutos antes Eu não queria fazer nada correndo também Então é isso aí Vamos lá Esse daqui foi o look escolhido E quem me acompanharam lá no Instagram Viu que esses dias eu estava lá na Boutique Ideale Para escolher o look para a CNB E eu estava super animada Nesse vídeo ao lado vocês conseguem ver o dia que eu estava lá para escolher o look E todas as opções lindas que eu estava ali experimentando Eu escolhi ele justamente pelo caimento e pela cor Que é totalmente 2018 Assim que eu saí do metrão Encontrei uma menina que também estava indo para a CNB E a gente acabou se perdendo no meio do caminho Mas enfim chegamos no hotel Esse daqui é o hotel Assim que a gente entrou no evento já tinha uma fila formada Mas não demorou mais do que meia hora para tirar a credencial E já está dentro do evento Logo em seguida já ganhamos um pacotinho de pipoca artesanal da mais pura E um copo de água Eu não sei se vai dar para ouvir porque a música está meio alta Mas eu já cheguei aqui Eu já estou sentada Já fiz meu cadastro Tudo bonitinho Vou mostrar para vocês o card E agora eu já estou aqui sentada Esperando as palestras começarem Já tirei algumas fotos Já estamos todas com as credenciais A luz agora não acabou Foi tudo bem Estou gostando muito de ver Trabalhei até a 5 Mas curti a vibe de vocês Então a gente vai curtir o dia inteiro também O que é 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 Divertir e fazer com que a gente mais ama Ser influenciador Vou dar muito tempo pra vocês esse ano Porque eu acho que dando um exemplo Vocês conseguem entender e absorver mais E quem sabe até aplicar O que vocês estão aqui? Empreendedores Vocês não estão criando conteúdo? Vocês não estão aceitando desafios? Vocês não estão montando um projeto? Então todos vocês que estão sentados aqui hoje São empreendedores Se organiza, coloca prioridade É o que eu falo Hoje o meu trabalho é minha prioridade A minha vida pessoal também eu dou prioridade Mas eu digo Hoje a minha prioridade é o meu trabalho Então o que eu me dedico é o meu trabalho Aí vem os estudos também Porque a gente não sabe o dia de amanhã Coloca o planner, gente Coloca o planner, anota e faça Não adianta você anotar e ficar sentado no planner Não vai acontecer nada A caneta tá ali, o planner tá ali E as coisas tá, ó Bolando, bola de merda Quero fazer tudo Quero abraçar o mundo Você tem tempo pra isso? Você tem cabeça pra isso? Você vai poder dar conta com isso? E é isso que as empresas que te contratam Elas querem saber Vocês tem o que acabou? Acabou não Tem mais Tem muito mais Acabou, gente Tem muito mais Agora a gente vai passar dos estandes Pra conferir algumas novidades das lojas Que estão aqui no evento E a gente já comeu Já tirou foto No painelzinho lá que tinha Muito bonitinho E está bem cheio Como vocês podem ver Porque esse é o momento de intervalo Então todo mundo correu pra cá Ó, vai virando, tá? Vira Ai, eu sou bem cheio Na minha chica Quais são os três P's? Pessoas, propósito e plataforma Lembra? Sim, muito bom Quando a gente grava Eu gravei aqui rapidinho, né? Depois eu já vejo E gravo a entrada pro Facebook Gravo o quadrado pro Instagram Gravo stories Mesmo que eu não solte No mesmo dia Eu deixo suco Muito obrigada pelo convite A Ana é uma parceira De oito anos Então assim As parcerias são legais Eu sou a rainha da parceria Sabe, gente? Não posso falar mal das parcerias Porque eu tenho Conta a minha parceria Eu tenho dentista Eu tenho prínica de estética Eu tenho cabeleireiro Eu tenho banho de cachorro Ah, ela só está aí Porque ela é fulana Ela só está aí Porque namorou E eu tentava buscar O meu caminho Da melhor maneira possível Sem magoar ninguém Sem atacar ninguém Porque desde aquela época Eu aprendi Que pra você falar Que o seu é bom Você não precisa falar Que o outro é bom O negócio é lícito É possível de usar Não vai fazer mal pra você Nem pra ninguém Anuncie Faça É trabalho Não dá pra falar não pra trabalho Não dá pra falar não pra dinheiro A gente só pode falar não Pra aquilo que agride a gente Ou que vai fazer mal pro outro Acredite e faça O mercado de social e relacionamento Influenciadores É gigantesco no Brasil A gente é a comunidade Mais engajada Com maior número de seguidores Às vezes eu estava mal no dia E eu maquiava no banheiro E tipo, ficava tirando foto Pra eu me sentir melhor E... Aí meu marido via E ficava tipo assim O que você está fazendo? Aí eu falava Ai amor, eu estou me sentindo muito mal hoje Preciso me maquiar Por que você não filma? Por que você não mostra pras pessoas Que você não tira o peco? A Rosa estava com a Ciela Eu colei Eu fiz gente O que eu estou fazendo aqui? Tipo, muito nervosa Mas foi meu primeiro trabalho Na feira Se você pudesse enxergar as pessoas Navegando no seu site No seu blog Na sua rede social Você iria ver algo Mais ou menos assim É uma identidade única Porque a gente tem que contar Nossas histórias E essas histórias Tem que ser a nossa própria história Tomou uma foto Porque eu dei um monte de brinde pra sotear 53 536 536 Esse foi o meu dia na CNB Eu espero que vocês tenham gostado De conferir e de acompanhar tudo Bem de pertinho Logo logo eu trago um próximo vídeo Sobre a CNB Em que eu vou falar minha opinião Sobre cada parte Algumas sugestões E tirar algumas dúvidas De quem está indo pela primeira vez Que eram dúvidas que eu também tinha Então não esquece de acompanhar o canal Pra ver esse próximo vídeo E é isso Beijinhos Tchau 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 Tchau